Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal De volta com o FIFA 18, nosso modo carreira treinador Ele está de volta, Claudio Ranieri está de volta ao Leicester City Para continuar de onde ele parou, de onde ele nem deveria ter saído Vamos continuar aqui com o nosso projeto de levar o Leicester de volta à Champions League E vencer a Champions League, o time que fez muita história na Premier League recentemente Vou mostrar para vocês aqui um pouco da lista que eu fiz com algumas das indicações de vocês Eu não peguei todas as indicações porque eu quero focar somente nas posições que eu preciso Que é, no momento, laterais, laterais direitos, laterais esquerdos e também zagueiros É o que eu vou tentar contratar Eu estou vendo que eu vou precisar de um volante também, só que não é a minha prioridade no momento Eu vou focar mesmo na dupla de zaga e depois, quem sabe, tentar focar num lateral, beleza? Não tenho dinheiro para tudo isso, mas prometo para vocês que eu vou tentar fazer o melhor Vamos aqui entrar em contato com o Mourinho pelo Luke Shaw Eu vi que o Luke Shaw não está valendo muita coisa, né, cara? Por incrível que pareça, o Luke Shaw é bom jogador Só que aqui ele está bem barato Olha aí o Luke Shaw Vamos acertar primeiro o tipo de negócio com ele Eu vou tentar oferecer aqui Na casa dos... 5 milhões Eu acho que até 13, 14 milhões Que isso, Mourinho? O Mourinho já saiu boladaço Já saiu putaço Bom, acho que eu ofereci muito pouco Para o Luke Shaw Eu acabei de ver aqui, ó Recebemos proposta pelo Okazaki Ponta, né? Tem uma proposta boa ali Eu posso pedir até quase 10 milhões Pelo Hutch também, que é o nosso zagueiro titular Só que ele já tem 32 anos E o Marez também O Marez, né, como vocês queiram chamar Também recebeu proposta Mas esse eu já recusei Então eu vou vender aqui o Okazaki Eu nem vou tentar negociar não Que esse já é um preço muito bom por ele 31 anos que ele tem 77 de over Quase 8 milhões Eu acho que já é um preço Interessante já Para eu receber por ele E o Hutch aqui, cara Eu acho que ele Tem 78, 32 anos Eu acho que dá para a gente Negociar um pouco mais de dinheiro aí Pedir para o West Ham, né? Então Eu vou tentar aqui Negociar com o West Ham Bom, vamos lá Vamos tentar negociar aqui Mandar uma contra-oferta, né? Uma contra-proposta aí para eles Eles estão oferecendo 5 milhões Eu vou tentar aqui Ajustar mais ou menos Tentar aqui arrancar um pouco mais Do West Ham Acho que até eu pedi pouco, hein? 78 de over Acho que eles vão aceitar 6 milhões é muito pouco Acho que Hum, acho que eu fiz merda, hein? Fiz merda Fiz merda O lance é você tentar fazer essa negociação O cara reclamar, né? Aí você chega num bom dinheiro Bom Vamos lá Sem enrolar mais Vamos aí para o nosso jogo Ainda pela nossa Queridíssima Pré-temporada, né? Vamos jogar aqui contra o Quiero Verona O time da Itália O time é esse aí Titular Vamos para dentro Veltins Arena Na Alemanha Vamos lá Copa Internacional Europeia Cara, parece que não tem fim, né, mano? Parece que não tem fim A Copa Internacional Europeia Vamos lá Eu aceitei isso aqui Justamente para fazer aqueles testes, né? Com o time Ver quem vai ser nosso titular Ver qual vai ser a formação que eu vou usar Então, vamos lá Olha o Barclay É o nosso Camisa 10, né? Passe no Simpson No meio com o VAR Quase que deixou passar De calcanhar Podrinho em 4 para fazer o primeiro Explodiu em cima do goleiro Exagerou na força, cara Olha o passe lá Em profundidade Ai, meu zagueiro Ai, meu zagueiro Na trave 1-4 Passe na frente Passe na frente Olha o Mares Golaço Que golaço do Mares Que pancada de canhota É isso que eu quero É esse o estilo do Claudio Ranieri Colocar pés trocados nas pontas Fazer cortar para o meio E chutar Olha que golaço Que ele fez, ó Matou Levou para a canhotinha Que é mortal Matou Tirando o goleiro Abre o placar Para o time do Leicester 1-0 Golaço Já fez a festa E ele, hein? Martem Passe na frente Com o Enaccio Olha o passe Em profundidade Para o Barclay Pode fazer o segundo Barclay Tirou muito do goleiro Tirou muito, cara Tentou fazer ali Na maior perfeição possível Jogar a bola no ângulo Mas tirou muito do gol Deu mole Quebra ele Olha de novo, cara De novo Um passe em profundidade Ai, fez pênalti Ai, eu não acredito Amarelo, pelo menos É Não tive muito o que fazer Fiz pênalti ali, cara De novo De novo Vocês viram Já teve dois ou três passes Em profundidade No meio da minha defesa Significa que meus zagueiros São muito lentos E os meus volantes Também não estão conseguindo Ajustar a marcação Tem que mudar Boa, Vardy Jogada individual do Vardy Vai dentro Para a batida Para o gol Defendeu o goleiro Bateu firme Calma Calma, minha Nath Para o dri... Vardy Vai dentro, garoto Levou para a canhota Foi para o drible Passe lá em cima Olha o Gray Já está aí O nosso garoto Gray Olha o Vardy Para bater para o gol Firme Golaço Vardy faz um golaço Segundo do Leicester Que golaço Do nosso menino Vardy Está jogando demais Nessa pré-temporada Muita gente me falando Para colocar o Zilmane Cara, mas Vardy realmente Fazendo o pivô Está sensacional Praticamente um falso 9 Apesar dele ser Camisa nova no time Mas ele está Flutuando bastante No ataque Para o lado e para o outro Que pancada de fora da área E que golaço Do menino Vardy 2x1 Olha meus volantes Olha isso Olha que facilidade Que facilidade Que facilidade Só fechar Meu goleiro Boa, Schmeichel Basta na frente Vamos para o contra-ataque Tem que ser rápido Barclay Passa no meio Olha o Mares Bota na frente Que ninguém vai segurar Bota na frente Mares Vai para a direita Que não é boa Batida de direita A direita que não é boa A direita dele é ceguinha Mas ele conseguiu fazer o segundo gol dele Na partida 3x1 O Leicester O Leicester Substituição Substituição Entrando o Mindy no lugar do Simpson Vai ser improvisado na lateral direita Pode acabar esse jogo Fim de papo Vitória do Leicester Bela vitória Para provar a nossa força Estou começando a acertar a mão Na formação Mas uma coisa que Eu não estou gostando de jeito nenhum São os meus zagueiros Eu preciso de uma dupla de zagueiros Eu pensei que eu ia conseguir Consegui não Pensei que eu ia precisar Contratar só um zagueiro Mas não Vou precisar contratar dois zagueiros Porque Está triste a parada aqui Está triste Olha então Marius foi o melhor em campo 9.2 Que mito O Vars também jogou muito bem O Gray, cara O que falar O que falar desse moleque aí Que eu chamo da nossa base Mas na verdade ele não é da base Do Leicester, né Mas o que falar O moleque entrou muito bem 8.2 Deu um outro gás aí Para o ataque, tá O Ian acho que saiu Não jogou muito bem não Vai perder a vaga Voltamos aqui, ó Vou tentar aqui a contratação do Romagnoli Muita gente me indicou ele Zagueiro do Milan Novo Se eu não está aqui Para conversar Com o coach do Milan Romagnoli deve ser caro, né Menos de 20 milhões Eu nem comemoro Mas cara Como eu falei Eu preciso de uma dupla de zaga Boa, né Não adianta ficar contratando Jogadores que não são bons hoje E esperar que eles evoluam Não dá Porque minha zaga Está realmente Muito triste Eu vou oferecer aqui 17 É Eles falaram que vale mais Do que 17 Na verdade eles falaram Que vale 27 milhões É Cara, 27 milhões É embaçado, mano Mas acho que eu vou aceitar Porque, mano Eu não posso ficar Falando com o doce aqui Não fazendo beicinho Tá ligado Porque, cara A minha situação Está preocupante Está preocupante A situação da minha defesa Quando começar a primeira liga Então vai ficar Encarada ainda mais Então eu vou aceitar Pagar esse dinheiro Pelo Romagnoli Vamos lá, então Vamos aqui receber O Romagnoli Para a gente fazer aqui A negociação de contrato Com ele E o seu agente O Romagnoli Que é um bom zagueiro Não tem como É uma excelente contratação Bom Função importante Duração de contrato 3 anos Acho que é pouco 22 anos Acho que dá Para botar Mais tempo Para o Romagnoli 22 anos O over dele é bom E ele vai também Ele tem um potencial De aumentar O over muito bom também Então Vou botar aqui Os seus 4 anos Pelo menos Romagnoli Gostou 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 da resposta Taxas adicionais É que o salário Ele está Querendo 77 1 milhão E 200 De luvas Acho que é Muito Deixa eu ver aqui Contagem Porcentar Bônus 5 jogos Só Não Pelo menos 10 aqui E luvas 500 Vamos ver Contra oferta Vamos lá 1 milhão e 200 De luvas É muito caro Esse lance de dar luvas Apesar de ser bem Vida real Tá ligado Mas não tá quebrando Todo mundo Né velho Porque assim Você tem que adicionar Não era bem Que meu Ah beleza Eles aceitaram Tem que adicionar O dinheiro Da transferência Depois luvas Depois bônus É Então beleza Vamos pro próximo jogo Contra a Fiorentina Ainda pela Copa Internacional Europeia Pelo jogo Pelo grupo Ainda Pela fase de grupos Da nossa pré-temporada Contra a Fiorentina Um time aí Italiano também Jogando na Alemanha Fiorentina é um time muito bonito Né cara O uniforme da Fiorentina É maravilhoso Então vambora O Romaioli já é titular 79 de ovo em 22 anos Que maravilha Que contratação Boa garoto Vamos lá então Veltz Arena Veltz Arena de novo Mais um jogo Pela Copa Internacional Europeia Jogo pela nossa pré-temporada Do Leicester City Tá de volta O Claudio Ranieri Já tentando Imprimir o seu volume De jogo de novo De contra-ataque De jogo rápido Vamos lá Olha o passe em profundidade Olha o Mares Foi dentro Mas ainda é dele né Teve que tocar Bola De primeira Abre Que o Ader Abre o placar 1 a 0 O Leicester City O Mares Bixou pro meio Mas aí também não era boa Né cara Ele tá jogando ali Eu acabei invertendo os pontos Aqui agora né E ele não era boa Bater pro gol Então colou pra trás E de primeira Ader no 4 Abre o placar Ele que vai entrar Na lista de transferência Logo né cara Porque ele já saiu aí Do Leicester Então Eu vou fazer isso Em breve Fux Olha o passe na frente Barclay Foi pro drible Barclay Que batida hein Tem que abusar mais com ele Abusar Bota a bola na marca Mares De frente pro gol Daqui é boa né Aqui cara Daqui no play 2 Eu não errava nada Não errava nenhum Não era só um toquinho No bola né Que era gol velho Daqui no play 2 Era foda Vamo lá Marês Vamo lá Marês Marês Em cima do goleiro Em cima do goleiro Aí ficou fácil Pra fazer a defesa né Cobrança de escanteio hein Pode pintar a jogada Na área aqui Ensaiada Marta Que defesa Do goleiro Foi tirar De dentro Do gol Essa hein Será Será Pinguou na marca Do pênalti Michael Faz um milagre E briga feia hein Ai minha defesa Ai minha defesa Olha aí Olha aí Cara Minha defesa É complicado Cara O Morgan É complicado E cara Eu vou ter que testar Muito meus volantes ainda Muito Opa Chega nele Eita Que drible Maravilhoso Michael Passa no meio A Marta A Marta Na frente Na frente com o Vard Espera a passagem Vard Vai Olha o passo Na frente com o Marez Para o Vard Batendo o Marez Faz o segundo gol E que pré-temporada Faz o Marez Junto com o Vard Que dupla Que dupla Vai aterrorizando Aqui na Alemanha Que pancada Ih Caiu na boa Caiu no pé Bom amigo Ele não perdou Firme De peito de pé Estufa Rede Golera E é dum Um trisquinho na bola Dois a um Lester Olha o Gray Espera passar Ninguém chega Para fazer a tabela Olha o Gray Passe no meio Lá embaixo Na verdade Com o Ian Acho Bateu o fraquinho Não deixa escapar não Olha o cruzamento E o Enatio Faz o terceiro gol De cabeça Acho que é o primeiro Vídeo da pré-temporada Né não Se eu não me engano É sim Ou ele fez gol No último vídeo Não lembro Acho que ele fez gol Assim no último vídeo Faz o gol E o Enatio De cabeça Cruzamento do Marez Né lá Ele botou com a mão Botou com a mão 3 a 1 Lester Em cima da Florentina Jogando bem O time até aqui Olha os meus volantes Olha a minha defesa Ali Ali De novo De novo Cara Ah eu não acredito Nisso Cara Mais um gol Idêntico Velho Toque em profundidade Defesa lenta Olha ali Olha isso Olha lá Eu não acredito Nisso Agora é isso Tem que chamar a responsa agora Né Olha o passe lá em cima Defendeu o goleiro Abriram ali pro Marez Calma Gray Cruza De cabeça E o Enatio De novo Ele Faz o quarto gol Do Lester Faz a festa Dos Fox E o Enatio 4 a 2 Lester Mais uma vez No cruzamento Mais uma vez No cruzamento No segundo Para o Oliway Botou bem No Enatio De cabeça Faz o quarto gol Para desafolar o time A gente estava já sofrendo A pressão aqui Da Florentina Quebra ele Boa Morgan Não Morgan Que pariu Schmeichel Faz um milagre Brança de escante Pintar Pinta a bola na cozinha Ah tu deu pênalti Eu não acredito nisso O cara acabou de entrar Velho Mendy Vamos lá Schmeichel Schmeichel Faz um milagre Schmeichel Schmeichel Faz um milagre Schmeichel É agora Não teve como Já fizemos O segundo pênalti Na pré-temporada O segundo pênalti Só nesse vídeo Ai meu Deus Vamos segurar agora Olha o Gray Foi para dentro Passa atrás Com o Marese Nobre o Mendy Para se redimir Mendy Defendeu o goleiro Que defesa O goleiro em dois tempos Olha isso Olha isso Olha isso Cara Ah não Não Ah eu sofri um empate Aos 40 do segundo tempo 4 a 4 Que jogão Que jogão É isso ai galera Finalizou então Mais um jogo aqui Da nossa pré-temporada Contra a Fiorentina 4 a 4 Jogo bom Mas o Claudio Jorniero Parece não Está feliz O Schmeichel Também não Defesa Deu mole É o que falar Cara Minha defesa Tomou 4 gols A Romagnoli Jogou muito bem Mas o nosso Lateral esquerdo 6.4 E o Morgan Mano Não dá não O Simpson Até quebra o galho Acho que não vou nem Contratar um lateral direito Não Mas o Morgan E o nosso lateral esquerdo Vão ter que ser substituídos Vou ter que ir atrás De um zagueiro De um lateral esquerdo Não tem jeito É isso ai galera Olha isso aqui Luke Shaw Foi contratado Por 13 milhões Cara Mano Era um preço Que eu podia pagar Lateral ai Que viria muito bem Para o nosso time Mano Que vacilo Cara Luke Shaw Ai então Foi para a Alemanha Galera Eu vou ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre Né cara Deixa ai seu comentário O que você está achando Aqui da nossa série Modo carreira treinador No FIFA 18 Valeu Não esqueça também De deixar o seu like Cara Se você for novo Inscreva-se no canal Para você não perder nada Todos os novos vídeos E tem que dar o like Não adianta Porque senão o Youtube Não vai te mandar A notificação De novos vídeos Cara Não adianta O Youtube anda bugado Bastante Nos últimos meses Então É assim que está funcionando Valeu Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo De FIFA 18 Valeu E fui Tchau 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 Obrigado.